O rei do camaré Já chegou o rei do camaré Bebendo o uísque preferido das mulheres Na boade do vó, é só ostentação Ela se coloca, eu vendo o dinheiro na mão Ela só tem mulher topa, ela vai escolher Na boade do vó, quando eu chego é pra valer Já chegou o rei do camaré Bebendo o uísque preferido das mulheres Já chegou o rei do camaré Bebendo o uísque preferido das mulheres E desce, desce, desce até o chão Sobre, sobe, eu sou o rei das tentações E desce, desce, desce até o chão Sobre, sobe, eu sou o rei das tentações E já chegou o rei do camaré Bebendo o uísque preferido das mulheres Já chegou o rei do camaré Bebendo o uísque preferido Já chegou o rei do camaré Bebendo o uísque preferido das mulheres Na boade do vó, é só ostentação Ela se coloca, eu vendo o dinheiro na mão Ela só tem mulher topa, ela vai escolher Na boade do vó, quando eu chego é pra valer Já chegou o rei do camaré Bebendo o uísque preferido das mulheres Já chegou o rei do camaré Bebendo o uísque preferido das mulheres E desce, desce, desce até o chão Sobre, sobe, eu sou o rei das tentações E desce, desce, desce até o chão Sobre, sobe, sobe, eu sou o rei das tentações E já chegou o rei do camaré Bebendo o uísque preferido das mulheres Já chegou o rei do camaré Bebendo o uísque preferido das mulheres É o gordinho, o gordinho dos teclados É só ostentando, é só ostentando Oh, que é meu rei do uísque preferido das mulheres Eita menino, manda um rato adianta A minha coisa entranada de chão Oh, que é minha rei do uísque preferido das mulheres Eita menina, manda um rato adianta Essa é boa, essa é boa Fui inventar a de bebê no camaré Fui outra noite escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Chegando em casa o sofrimento começou Fui inventar a de bebê no camaré Fui outra noite escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Chegando em casa o sofrimento começou Ela me batendo e os vizinhos e tudo escutando E eu gritando, e eu gritando Ela me batendo e os vizinhos e tudo escutando E eu gritando, e eu gritando Eu mato o rato, eu mato o rato É o destrovo quando eu apanho na mulher Eu mato o rato, mulher, eu mato o rato A beia com ele e eu fazemos o naré A beia com ele e eu fazemos o naré A beia com ele e eu imitando o ratinho A beia com ele e eu e eu A beia com ele e eu imitando o ratinho Eu me batendo o rato, eu lembro Eu me batendo o rato, eu sei o que eu amei Ou mulher brava da gota serena Fácil com o rato, não, mulher Ou mais não Eu juro Eu fui a sobeisinha, meu filho Eu fui inventar a de bebê no camaré Mulher da noite escondido na mulher Amiga dela viu e logo me entregou Chegando em casa o sofrimento começou Ela me batendo e os vizinhos tudo escutando E eu gritando, e eu gritando Ela me batendo e os vizinhos tudo escutando E eu gritando, e eu gritando Eu mato o rato, eu mato o rato Eu desdobo quando apanho na mulher Eu mato o rato, mulher, eu mato o rato A beia comendo e eu fazendo funar A beia comendo e eu imitando o ratinho A beia comendo e eu imitando o ratinho A beia comendo, mas isso não, mulher, dói demais Na zoeira, na zoeira, na zoeira vermelha Ai, Maria, ou mais não Eu juro E prometo o meu, viu? Ou mais não Tchau, viu, tchau Tô me sofrendo Tô me sofrendo Caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Doura morena horrível, tô pegando é pra valer Caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Eu tô pegando tudo Não quero nem saber Essa é dos meus parceiros, ó, com o tipo de machado Segura a parede, ó, é estourada, hein Eu vou te dar pisadinha, menino, que pedaço dos teclados Estoura, menino Caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Doura morena horrível, tô pegando é pra valer Caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Eu tô pegando tudo, não quero nem saber A loura é muito linda, com seu rosto angelical Cultura de menina, beleza natural A morena é gostosa, seu corpo é demais Quando levo ela, sempre quero mais A ruiva é safada, me mata de tesão Ela me deixa louco, com muita sedução Se demora e pra mim, sabe como é Doura morena horrível, tô pegando de vinheta Caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Doura morena horrível, tô pegando é pra valer Caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Eu tô pegando tudo, não quero nem saber Olha, caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Doura morena horrível, pegando é pra valer Caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Eu tô pegando tudo Eu tô botando é pra fundo É o ordem da pesadinha, menino, quando os ilustrados Estoura, menino, meus palinões Aí, pras morenas, pras boiras Caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Fora morena, eu tô pegando é pra valer Caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Eu tô pegando tudo, não quero nem saber A loura é muito linda, com seu rosto angelical Cultura de menina, beleza natural A morena é gostosa, seu corpo é demais Quando eu erro ela, sempre quero mais A ruiva é safada, me mata de tesão Ela me deixa louco, com muita sedução Se der mole pra mim, sabe como é Fora morena, eu tô pegando tudo, não tem essa de escolher Fora morena, eu tô pegando é pra valer Caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Eu tô pegando tudo, não quero nem saber Olha, caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Fora morena, eu tô pegando é pra valer Caiu na rede, é peixe, não tem essa de escolher Eu tô pegando tudo Eu tô mudando é pra fulho Eu tô pegando a pesadinha, eu tô pegando é pra valer Estoura, amiguinhos, meus palidões Aí, para as morenas, ruas, ruas e as ruas A banda estourou de novo O celular tocou Fui atendendo banheiro É coisa de rapariga E pra topar no dia inteiro Manda mensagem, amor Depois gasta meu dinheiro Passa o dia no salão Ajeitando o cabelo Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Só gosto de rapariga, só gosto de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Sou louco por rapariga, sou louco por rapariga Mas ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Só gosto de rapariga, só gosto de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Sou louco por rapariga, sou louco por rapariga É um gordinho e um bandazinho dos teclados Estoura, meus palidões, 2017 Achou! O celular tocou Fui atendendo banheiro É coisa de rapariga E pra topar no dia inteiro Manda mensagem, amor Depois gasta meu dinheiro E passa o dia no salão Só ajeitando o cabelo Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Só gosto de rapariga, só gosto de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Sou louco por rapariga, sou louco por rapariga Mas ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Só gosto de rapariga, só gosto de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Sou louco por rapariga, sou louco por rapariga A pisadinha continua, o pisadinha do sensei, chama, chama, a pisadinha, chama pra dançar o menino, o homem é espetacular. Oh, isso é good. Mas as novinhas ficam loucas na pegada do patrão. Vivinha que chegou, vaqueiro por tição, meu carro é importado, não foi menos paredão. Meu cartão é sem limite, comigo é só diversão. Novinha chega pra cá, pegada é segura, vem curtir comigo na mesa da amargura. Eu sou vaqueiro por tição, vaqueiro por tição, meu lema é bebê, meu lema é só diversão. Eu sou vaqueiro por tição, vaqueiro por tição, meu lema é bebê, meu lema é só diversão. E as novinhas ficam loucas na pegada do patrão, adivinha que chegou, vaqueiro por tição. Mas as novinhas ficam loucas na pegada do patrão, adivinha que chegou, vaqueiro por tição. Meu carro é importado, não foi menos paredão. Meu cartão é sem limite, comigo é só diversão. Novinha chega pra cá, pegada é segura, vem curtir comigo na mesa da amargura. Eu sou vaqueiro por tição, sou vaqueiro por tição. Meu lema é bebê, meu lema é só diversão. Eu sou vaqueiro por tição, vaqueiro por tição. Meu lema é bebê, meu lema é só diversão. Eu sou vaqueiro por tição, meu lema é bebê, meu lema é só diversão. Eu sou vaqueiro por tição, meu lema é bebê, meu lema é só diversão. Eu sou vaqueiro por tição, vaqueiro por tição. Meu lema é bebê, meu lema é só diversão. Meu lema é bebê, é só diversão. Chegou o fim de semana, engolada. Tô guardada e cara, logo com mulherada. Ficado logo nervoso, sem saber o que fazer. O grandinho vai dizer, você vai ter que aprender. É uma dose de uísque, uma cerveja escovite, um válido aqui pra festinha. Ela não vai cair tão fácil, é complicada essa menina que é andar de carro louco. Guardando e pato ouro, ele perde a ostentação. Isso é um grandinho pra tocar no paredão. É uma dose de uísque, uma cerveja escovite. Um válido aqui pra festinha, ela não vai cair tão fácil, é complicada essa menina que é andar de carro louco. Me vê, papai, me vê, papai. 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 Isso é um grandinho pra tocar no paredão. É uma dose de uísque, uma cerveja escovite. Me vê, papai, me vê, papai, me vê, papai. Olha isso de uísque, uma cerveja escovite. É uma dose de uísque, uma cerveja escovite. É uma dose de uísque, uma cerveja escovite. Eu tô com uma cerveja escovite. Isso é um grandinho pra tentar no paredão. Vem no posse e no pé d'erroa Vem no posse e no pé d'erroa Mas eu vou te hipnotizar E você vai querer fazer Mas eu vou te hipnotizar E você vai querer fazer E hipnotizando a novinha vira sininho Quando eu mandar tudo se bem devagarinho Liga o paredão, a novinha vai no chão Vem com o DJ Fazendo, fazendo Vem no posse e no pé d'erroa 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 Mas eu vou te hipnotizar E você vai querer fazer Mas eu vou te hipnotizar E você vai querer fazer Hipnotizando a novinha vira sininho Quando eu mandar tudo assim bem devagarinho Liga o paredão, a novinha vai no chão Vem com o DJ Vem no passinho do petefa 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 Dorme e sombra Dorme e sombra A sua inveja não diminui meu talento Sua pedra jogada não vai me acertar Eu sou como uma onda que vai e que vem Eu nunca tive medo de me arriscar Se cai ou me levanto eu vou seguindo em frente Não baixo a cabeça nem olho pra trás Eu conserto meu erro e começo de novo E nem ligo pro povo E falar demais É isso aí meu filho Com Deus no coração Mas volta pra descer Simbora menino Vai cuidar do que é teu E deixa o que é meu você cuidar também Se cai chuva forte, raio de tempestade Se quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser É o gordinho apisado em bonéuzinho dos teclados Junto com meu Deus Traveando sempre firme Pisando sempre no chão Chama um bonézinho Bota pra descer aí que o povo quer ouvir Não passa da sua cabeça a caixa de inveja Se você batalhar vai conseguir também É Deus que ilumina e que me dá sucesso A Ele vem eu peço pra você também Eu não tenho culpa se eu estou aqui Foi porque Deus quis o povo me aceitou Mas não conto as vezes que eu levei o namo E nunca desisti de ser um sonhador Vai cuidar do que é teu E deixa o que é meu você cuidar também Se cai chuva forte, raio de tempestade Se quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Se você perdeu o tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Se você perdeu o tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser É isso aí, menino É o torrinho, bodeuza, e você é claro Oh, nós Só tenho que agradecer a cada de vocês É um pra dançar, bodeuza Vem, bebê, chupar o picolézinho do gordinho e chega Oh, que picolé gostoso, hein Sucesso no estourado, hein Escuta Hoje eu estou com muitas peles e não tenho água pra beber Com a garganta seca e sem saber o que fazer Pois faça alguma coisa e vem minha mista correr Porque se eu não tomar água Hoje eu posso até morrer Mas eu vou dar um jeitinho de dar água pra você Comprando picolézinho para lhe satisfazer Xiii, mas a grana faltou E agora? Mas eu tenho a solução Me conta, me conta Olha que eu sou seu picolé e você é minha menininha Oh, chupa, manhinha Oh, chupa, manhinha Vai pegando picolé e vai botando na boquinha Oh, chupa, manhinha Oh, chupa, manhinha Eu sou seu picolé e você é minha menininha Oh, chupa, manhinha Oh, chupa, manhinha Vai pegando picolé e vai botando na boquinha Oh, chupa, manhinha Chupa, manhinha É o gordinho, avisadinho e chorado do Brasil Mas que picole é gostoso, hein? Chupa, manhã, chupa! E hoje eu tô com muita sede e não tem água pra beber Com a garganta seca sem saber o que fazer Eu faço alguma coisa e venha me socorrer Porque se eu não tomar água Hoje eu posso até morrer Mas o galá hoje eu tenho de dar uma pra você Comprando um picolézinho para lhe satisfazer Mas a grana faltou, e agora? Mas eu tenho uma solução Me conta, me conta Olha que eu sou seu picolé e você é meu menininho Vai chupa, papainho, vai chupa, papainho Vai chupando picolé que eu aliso o palitinho Vai chupa, papainho, vai chupa, papainho Olha que eu sou seu picolé e você é meu menininho Vai chupa, papainho, vai chupa, papainho Vai chupando picolé que eu aliso o palitinho Vai chupa, papainho, vai chupa, papainho Olha que picolé gostoso, hein? É gostoso, é? É o golinho, viu? Eita! É feita do pau duro, achado no mundo Apesadinha! O deitado na cama de pau duro O deitado na cama de pau duro Porque cama de fome É feita do pau duro, achado no mundo Deitado na cama de pau duro O deitado na cama de pau duro Porque cama de fome É feita do pau duro, achado no mundo Mas quando eu comprei a cama Minha mulher veio reclamar E o pau da cama era duro Ela não podia nem sentar E eu que sou um cara muito doido Na minha cama sozinho fui me deitar Tô deitado na cama de pau duro Deitado na cama de pau duro Porque cama de fome É feita do pau duro, achado no mundo Deitado na cama de pau duro, achado no mundo É feita do pau duro, achado no mundo É feita do pau duro, achado no mundo Deitado na cama de pau duro, achado no mundo Deitado na cama de pau duro Porque cama de fome É feita do pau duro, achado no mundo Mas quando eu comprei a cama Minha noiva veio reclamar E o pau da cama era duro Ela não podia nem sentar Mas eu que sou um cara muito doido Na minha cama eu sozinho fui deitar Tô deitado na cama de pau duro Deitado na cama de pau duro Porque cama de fome É feita do pau duro, achado no mundo Deitado na cama de pau duro, deitado na cama de pau duro Porque cama de pobre é feita, pau duro assado no muntulho A pisadinha continua Ô negra ver a dois É o gordinho e o bocalzinho do chaclado Quero beber, quero voar, meu lança é viver na parra Meu dinheiro é pra gastar, aqui não tem besteira Sexta-feira já chegou, vamos curtir a vida, beber e fazer amor Já é sexta-feira, agora vamos agilizar Amanhã é sexta-feira, a parra vai pro ar Não sei se vou pra festa, vou passar a festa aqui Bebida, mulher bonita, pra gente se divertir Quero beber, quero voar, meu lança é viver na parra Meu dinheiro é pra gastar, aqui não tem besteira Sexta-feira já chegou, vamos curtir a vida, beber e fazer amor Quero beber, quero voar, meu lança é viver na parra Meu dinheiro é pra gastar, aqui não tem besteira Sexta-feira já chegou, vamos curtir a vida, beber e fazer amor E já é sexta-feira, agora vamos agilizar Amanhã é sexta-feira, a parra vai pro ar Não sei se vou pra festa, vou passar a festa aqui Bebida, mulher bonita, pra gente se divertir Quero beber, quero voar, meu lança é viver na parra Meu dinheiro é pra gastar, aqui não tem besteira Sexta-feira já chegou, vamos curtir a vida, beber e fazer amor Quero beber, quero voar, meu lança é viver na parra Meu dinheiro é pra gastar, aqui não tem besteira Sexta-feira já chegou, vamos curtir a vida, beber e fazer amor Quero beber, quero voar, meu lança é viver na parra Meu dinheiro é pra gastar, aqui não tem besteira Sexta-feira já chegou, vamos curtir a vida, beber e fazer amor Quero beber, quero voar, meu lança é viver na parra Meu dinheiro é pra gastar, aqui não tem besteira Sexta-feira já chegou, vamos curtir a vida, beber e fazer amor Sexta-feira já chegou, vamos curtir a vida, beber e fazer amor Sexta-feira já chegou, vamos curtir a vida, um lança é viver na parra Olha novinha, preste atenção Essa nova onda é a cara do verão Homem e mulheres, tão todos dançando Essa pisade é um gordinho, está tocando Eu vou chamar O negócio dela do chupir, eu vou chamar O negócio dela do chupir, eu vou chamar Chama assim A pisadinha continua É o gordinho, o bondalzinho dos chaclados Want you free, want you fly Eu vou chamar O negócio dela do chupir, eu vou chamar O negócio dela do chupir, eu vou chamar O negócio dela do chupir, eu vou chamar Olha novinha, preste atenção, essa nova onda é a cara do verão Homem e mulheres, tão todos dançando, essa pisadinha um gordinho está tocando 1, 2, 3, 1, 2, play, 1, 2, 3, 1, 2, play, 1, 2, play, 1, 2, 3 A pisadinha continua É o gordinho, o estourado do Brasil Chama o papai A música nova Saí com a namorada pro motão fazer amor Falo pras amigas, a história se espalhou Saí com a namorada, essa história vazou Agora suas amigas só querem fazer amor Saí com a namorada pro motão fazer amor Ela falou pras amigas, a história se espalhou Saí com a namorada, essa história vazou Agora suas amigas só querem fazer amor Mas ela gosta de sair, eu gosto de farrear Ela gosta de beber, eu gosto de farrar Ela faz amor, amor eu tenho pra dar Faço bem gostosinho pra ela se apaixonar E me chama de sapadinho, me chama de sapadinho Quando pego ela eu dou amor e dou carinho A pisadinha continua É o gordinho e o bolãozinho dos teclados Saí com a namorada pro motão fazer amor Falo pras amigas, a história se espalhou Saí com a namorada, essa história vazou Agora suas amigas só querem fazer amor Saí com a namorada pro motão fazer amor Ela falou pras amigas, a história se espalhou Saí com a namorada, essa história vazou Agora suas amigas só querem fazer amor Mas ela gosta de sair, eu gosto de farrear Ela gosta de beber, eu gosto de farrar Ela faz amor, amor eu tenho pra dar Faço bem gostosinho pra ela se apaixonar E me chama de sapadinho, me chama de sapadinho Quando pego ela eu dou amor e dou carinho Me chama de sapadinho, me chama de sapadinho Quando pego ela eu dou amor e dou carinho A pisadinha É na época do mundo, viu? É o gordinho da pisadinha, o bonacinho dos teclados A vaca dá bezerro, cachorro dá cachorro Vou botar paparito em novo Vou botar paparito em novo O galo voa na galinha, a galinha bota um ovo Vou botar paparito em novo Vou botar paparito em novo Vou botar paparito em novo O véio e a véia, foi tomar banho na vida A véia escorregou e o véio fez o quê? Vou botar paparito em novo Vou botar paparito em novo Vou botar paparito em novo Olha no tempo do mundo, machuava como doido Nunca vi você tão gostoso Nunca vi você tão gostoso Nunca vi você tão gostoso É o gul, viu? Não é o que você tá pensando não É o gordinho da pisadinha, o bonacinho dos teclados A vaca dá bezerro, cachorro dá cachorro Vou botar paparito em novo Vou botar paparito em novo Vou botar paparito em novo O galo voa na galinha, a galinha bota um ovo Vou botar paparito em novo Vou botar paparito em novo Vou botar paparito em novo O véio e a véia, foi tomar banho na vida A véia escorregou e o véio fez o quê? Vou botar paparito em novo Olha no tempo do mundo, machuava como doido Nunca vi você tão gostoso Nunca vi você tão gostoso Nunca vi você tão gostoso Não gosto ainda pisadinho, bonezinho dos teclados Vou botar focare de novo Vou botar focare de novo Vou botar focare de novo Não gosto ainda pisadinho, bonezinho dos teclados